Muito querido, nós tivemos uma experiência interessante alguns anos atrás, quando nosso relacionamento foi estartado. Alguns anos atrás, o pastor Yomi foi um instrumento que Deus usou para facilitar a minha visita à Polônia. Eu estava com uma viagem marcada para Israel e havia uma palavra queimando no meu coração em relação à Israel naquela época. E eu desejava ir a Israel, mas também era a pretensão minha passar por Auschwitz, campo de concentração na Polônia, campo de concentração do período da Alemanha nazista, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, período do nazismo de Hitler. Deixa eu respeitar a Alemanha aqui. Foi o Hitler que foi o vilão, não a Alemanha como país. Então, período do nazismo de Hitler. Auschwitz se tornou um lugar famigerado, onde milhões de pessoas foram exterminadas de maneira brutal e violenta. E eu tinha desejo de conhecer Auschwitz, porque eu sabia que Auschwitz, de alguma maneira, fazia parte do meu roteiro para Israel. E o pastor Yomi, visitando-nos àquela altura, soube da minha intenção, me procurou, e acabou me ajudando a me contactar com um missionário em Polônia, pastor Belarmino, querido irmão. E eu me hospedei na casa de pastor Belarmino. E ele, então, foi o meu Cicerone e me conduziu por Auschwitz. E ali Deus me impactou tremendamente, me adicionou algumas revelações por graça. E dali eu voei para Israel. E foi uma jornada interessante sair do lugar onde os judeus, num período negro da história, durante a Segunda Guerra Mundial, no fim dela, sofreram uma infâmia, brutalidade tão grande. E dali poder voar, mesma viagem, chegar a Tel Aviv, em Israel, e fazer o voo de Ezequiel. Quando ele fala do Vale dos Ossos Secos, fala também da ressurreição dos ossos e da retomada de corpo e carne. E, nesse voo, eu saí do lugar onde os ossos foram ressecados, literalmente, nos fornos e crematórios de Auschwitz, onde crianças, mulheres, velhos e adultos foram incinerados vivos. Eu visitei o famoso Lago de Cinzas, que é o lugar em Auschwitz, onde, até hoje, existem resquícios, pequenos pedaços de ossos dos judeus que foram exterminados, porque eles eram incinerados nos crematórios e as cinzas eram jogadas num buraco enorme. E, ao longo dos anos, esse grande buraco foi recebendo chuva, a água da chuva se tornou um lago. E, até hoje, é possível encontrar resquícios desse tempo negro da história. Eu saí do lugar onde os ossos foram ressecados e cheguei em Israel, onde os ossos foram ressuscitados. E, quando eu desci em Tel Aviv, eu me lembro que eu comecei a chorar, descendo a rampa do aeroporto, em Tel Aviv, e ouvindo as criancinhas gritando, aba, aba, brincando com seus pais, aquela nação poderosíssima, superpotência hoje, Israel. Então, eu fiz o voo da infâmia para a exaltação, da miséria para a glória. Eu fiz o voo de Ezequiel, capítulo 37. Então, com muita alegria que eu recebo o pastor Elmir, nessa manhã. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Posso fazer aquela piada sem graça, de sempre? Sempre. Se não, fica sem graça. É verdade, né? O pastor Elmir, ele é oriundo do lugar onde se come a verdadeira muqueca. Tem alguns que discordam, né? Graças e paz, irmãos. Bom dia. Aleluia. Tava conversando com o pastor Valmir, ele falou bem assim, você é da terra que faz a melhor muqueca? Eu falei, não é a melhor. É a única. Marcinha, desculpa, com todo respeito, né? Eu sei que você é baiana. Lá tem um negócio chamado peixada, né? Mas muqueca, irmãos. Só a capixaba. Deveria ter até em provérbios, né? Tudo é peixada, muqueca é só a capixaba. Mas é um provérbio popular. Mas, queridos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Eu realmente tenho um carinho muito, muito grande. O pastor Sérgio começou essa introdução. É uma conexão divina, né? Eu costumo chamar de conexões do céu. As conexões que Deus faz entre pessoas, mas, na verdade, é para unir propósitos. Aleluia. Eu acho que você não está sentado do lado da pessoa que você está sentado hoje por um acaso. Existe um propósito de Deus. Fala para essa pessoa, meu irmão, eu acho que tem um propósito estar sentado do teu lado. Talvez seja até um convite para um almoço, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo é possível que crê, amém? Tudo é possível que crê. Eu gostei muito do pastor Sérgio fazer essa introdução falando sobre esse momento histórico há exatamente 10, 11 anos atrás. Eu e minha família, nós estávamos nesse campo missionário ali na Alemanha e tivemos a oportunidade de conhecer essa realidade que foi tão cruel naquele tempo da história, na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, um verdadeiro genocídio, onde só ali em Auschwitz foram exterminados mais de 1 milhão e 600 mil judeus. Quando o pastor Sérgio menciona Ezequiel 37, se você depois tiver curiosidade, abra sua Bíblia e leia. É uma palavra profética onde o Espírito Santo pega o profeta Ezequiel e o leva a um lugar chamado Vale de Ossos Secos. E ele diz ao profeta, ele pergunta ao profeta Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele responde, Senhor, tu o sabes. Ele disse, então profetiza, ó filho do homem. E Ezequiel falando em primeira pessoa, enquanto eu profetizava, os ossos se mexeram e vieram sobre eles tendões, nervos, carne, músculo, pele. O entendimento judaico sobre isso é que Israel nesse momento volta a ser uma nação. A estrutura dorsal de uma nação, a cultura, então os ossos se juntando. Ali em Auschwitz, não se tem notícia de um maior cemitério cemitério de judeus na terra. Literalmente, Ezequiel foi levado àquele lugar. Milhares de anos antes que aquilo acontecesse. E o que Deus tem feito hoje, o que o pastor Sérgio experimentou, o que Deus tem feito nesses últimos anos, irmãos, é literalmente a profecia de Ezequiel, 37 se cumprindo. Israel voltou a ser uma nação, o que é necessário para constituir isso uma nação, leis, código de leis, o hebraico, que era uma língua considerada morta até a década de 40, 50, volta a ser falado. E hoje é possível você ver essas crianças relacionando com seus pais, dentro da sua terra, com a sua língua materna. E Israel é um país com 12 milhões de habitantes, dentro de Israel tem 6 milhões de judeus convivendo com outros 6 milhões de árabes, em volta 275 milhões de árabes, mas ainda assim Israel consegue ser a única nação considerada primeiro mundo ali no Oriente Médio. Os maiores ganadores de prêmio Nobel, da história do prêmio Nobel são judeus. E existe realmente algo profético sobre os judeus, porque eles têm uma aliança com Deus. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a aliança que Deus fez com esses patriarcas ela é eterna. Deus chama Abraão de pai da fé. Em hebreus nós somos conhecidos como filhos da fé por causa dessa aliança. Diga para o irmão que está ao lado você é um filho da fé. Amém? Aleluia! Coisa linda, né, irmãos? Como que Deus trabalha ao longo da história, ao longo do tempo, preservando o seu remanescente. Diabo sempre tentou destruir, exterminar a nação de Israel porque ele sabe que se ele conseguisse isso não haveria cumprimento de profecias. Jesus era um judeu. Ele andou e exerceu seu ministério dentro de Israel. A única viagem internacional que Jesus fez foi aos dois anos de idade fugindo de Heróis para o Egito. Todo seu ministério foi na geografia de Israel. E o diabo sabe que se destruísse Israel, riscar-se Israel do mapa, não haveria cumprimentos, mas Deus sempre conserva o seu remanescente. E hoje a igreja, segundo Galas, capítulo 6, é o Israel de Deus. Aleluia! A aliança do Senhor com os patriarcas está sobre a minha vida e sobre você. Ainda que talvez a gente não tenha sangue de judeu, mas nós temos a marca da promessa do sangue do cordeiro que nos nivelou. Uma só fé, um só espírito, um só batismo, um só corpo. nós somos todos nivelados pelo sangue de Jesus. Você pode levantar sua mão direita e dar um glória a Deus assim bem, bem, bem pentecostal, Eduardo? Aleluia! Glória a Jesus! Fala para o teu irmão, meu irmão, você faz parte dessa promessa. Glória a Deus! Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Primeira epístola de Pedro, do capítulo 4, do verso 7 ao verso 19. Irmãos, o tema dessa mensagem, aquilo que Deus trouxe ao meu coração é a didática ou a pedagogia do sofrimento. Deus tem meios de ministrar o nosso coração. Deus usa formas para ministrar o nosso coração. Quando eu falo de pedagogia, de didática, são palavras tiradas do meio educacional. Quem aqui é educador, já foi, ou já estudou sobre isso, sabe o que eu estou falando, a pedagogia, a didática, a forma de ensino. Jesus, por exemplo, ele era altamente didático no ensino, as parábolas, as histórias, a forma com que ele expunha, aquilo que ele tinha para ensinar para os seus discípulos e para as multidões. Ele usava da didática, da pedagogia o tempo inteiro. E existe uma didática, uma pedagogia que Deus usa para nos ensinar que ela é infalível. Então, o tema dessa mensagem é a pedagogia do sofrimento. Se você abrir a sua Bíblia, vamos ler juntos, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. E a igreja diz, Amém. Verso 12, Amados, não se surpreendam, presta bastante atenção, queridos, nesses versículos. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja por ser um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre, como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora, eu vou repetir e vou frisar essa parte, chegou a hora, aleluia, de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Amém? Feche seus olhos só por um instante. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã tão gloriosa. Eu creio firmemente no mais profundo do íntimo do meu ser, de que o Senhor preparou esse momento para nós, assim como o Senhor tem preparado cada momento das nossas vidas. Eu sei que essa manhã não acontece por um acaso, mas há um calendário do Senhor, um relógio do Senhor, um tempo determinado pelo Senhor para as nossas vidas. E que tudo aquilo que o Senhor tem para comunicar ao nosso coração, que nenhuma interferência, nenhuma distração, nenhuma desatenção, nenhuma preocupação venha roubar aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Que essa palavra seja como uma espada de dois gumes que entra até a divisão da nossa alma e do espírito das juntas e medulas que destina os pensamentos e intenções do nosso coração, trazendo vida, trazendo paz, trazendo conhecimento, trazendo alegria, trazendo verdade, porque a verdade da Tua Palavra ela liberta o nosso ser. E nós oramos por isso nesse momento em nome de Jesus e a Igreja do Senhor diz amém e amém. A pedagogia do sofrimento. Quando Jesus Ele está ensinando a sua igreja, a gente não percebe Jesus passando para os seus discípulos ou passando para a igreja ou passando para nós até os nossos dias palavras que sejam palavras utópicas. O que são palavras utópicas? O que é uma utopia? É algo que pode ser sonhado, mas que de fato concretamente nunca vai se realizar. Isso é utopia. É por isso que, por exemplo, algumas ideologias políticas são consideradas utópicas, porque na teoria elas podem até existir, mas na prática nunca deram certo e nunca darão, porque são uma utopia. Então Jesus Ele não passou para a igreja utopia. Jesus passou para nós verdades. Até porque verdade não faz parte apenas de um ensinamento, uma ideologia, mas verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uau! E ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são uma só pessoa, não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade, irmãos, não é uma ideia bacana, não é uma ideologia, não é uma ciência, não é um ensinamento, mas a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus e essa pessoa que é Jesus através do seu Espírito habita em mim e habita em você. Aleluia! Diga para o teu irmão, irmão, a verdade está em você. Fala para ele. A verdade habita em nós, Jesus habita em nós, Cristo Jesus, a esperança da glória. Então Jesus, momento algum, Ele perdeu o seu tempo, a sua energia, o seu discurso, ensinando para a igreja algo que não fosse possível. Mas tudo que Ele ensina para nós são coisas possíveis e são coisas que têm que ser desejáveis. E uma das coisas que Jesus ensinou foi, no mundo tereis aflições. Por que que Jesus ensina para nós essa pedagogia, essa didática da aflição? Por que que é importante nós entendermos isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em 2015, a minha vida estava indo tudo bem, graças a Deus. Tudo estava funcionando bem. o barco estava navegando de vento em popa, como diz, o avião estava de voo, de cruzeiro, na tranquilidade, sem turbulência. Minha vida estava normal, aos meus olhos. Mas de repente algo aconteceu. Eu tive que fazer um exame de rotina, tinha feito dois anos antes, tinha aparecido um pequeno nodo na minha tireoide, coisa minúscula, milímetros, que aparentemente não era nada tão significativo. Comecei a fazer uso de hormônios, era uma enfermidade chamada hipotireoidismo. E em dois anos, de 2013 para 2015, aquele nódulo, ele sofreu uma mutação e ele se transformou num câncer. E eu me lembro que eu estava dentro de um transporte coletivo de um ônibus, lá em Vitória, nossa terra, e de repente era uma sexta-feira de tarde, mais ou menos quatro e meia da tarde, o laboratório onde eu fiz o exame de pulsão, o exame horrível, irmãos, não indico para ninguém, só se você tiver necessidade, enfia-se uma agulha na sua tireoide, tira aquele material, é muito desconfortável, eu tinha feito aquele exame no início da semana e de repente eu estava no ônibus e o meu telefone dá um bip e eu abro a mensagem, um e-mail, resultado do exame. curioso como somos, brasileiros, olhei, estava lá, carcinoma papilífero, que raio de resultado é esse? E aí, hoje em dia, tem um negócio chamado Google, e eu dei um Google e fui pesquisar, o que é carcinoma papilífero? Câncer. Uma sexta-feira, quatro e meia da tarde, no outro dia de manhã, no sábado, eu estava pegando um voo indo para São Paulo ministrar no Ministério Bola de Neve, lá em São Paulo, uma das igrejas do Ministério Bola de Neve, feliz com aquela oportunidade, como eu disse, as coisas estavam fluindo bem, tinha escrevido um livro, o livro estava saindo, as coisas estavam acontecendo ministerialmente, o casamento, família, filhos, financeiro, tudo indo bem, mas aquela notícia em 30 segundos me tirou do céu e me trouxe para a terra. Aquela notícia em poucos segundos me tirou daquilo que estava tudo bem e me trouxe para uma realidade terrível, ou seja, eu tenho um câncer. e ninguém que tem o diagnóstico de um câncer fica tranquilo, pelo menos eu não fiquei. E naquele momento um filme passou pela minha mente, e agora? E se eu morrer? E se eu ficar numa cama? E se eu perder a minha saúde? E se eu não puder mais fazer aquilo que eu amo fazer na vida? E se, e de repente as dúvidas elas preencheram a minha mente de uma tal forma que eu perdi em poucos minutos, em poucas horas a minha alegria, a minha expectativa, e de repente a minha mente começou a orbitar somente em preocupações, em pensamentos negativos, em coisas ruins, e aquilo acometeu também os meus sentimentos, e de repente eu fiquei down, eu fiquei mal. No outro dia eu viajei, irmão, isso foi um dos fins de semana mais difíceis da minha vida. Imagina, ministrar para uma igreja, falar sobre cura quando eu estou enfermo, falar sobre esperança quando eu estou perdendo a minha esperança, falar sobre fé quando eu não sei mais se eu tenho tanta fé. porque uma coisa é você falar sobre esperança, você falar sobre fé quando as coisas estão indo bem, mas de repente está tudo mal e você tem que falar sobre isso e você não está sentindo isso porque nós somos sentimentais e naturalmente aquilo que a gente não sente a gente imagina que não está acontecendo, mas por isso mesmo, irmãos, Jesus ensinou para aquela mulher samaritana, filha, chegará o tempo, chegará o dia, chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não por sentimento, não por emoção, não por aquilo que estão imaginando, mas em espírito e em verdade. Aleluia! E naquele fim de semana, irmãos, eu fui levado a um ambiente que eu não conhecia pessoalmente. Eu pregava sobre isso, eu ensinava sobre isso, eu falava sobre isso, mas era para mim uma teoria, porque eu não tinha vivido na minha carne, na minha pele, aquela situação. E aquele fim de semana foi uma pedagogia de Deus na minha vida, na verdade começou ali e se discorreu por alguns dias, algumas semanas, até o momento que eu entendi que Deus estava me tratando naquela experiência. E eu me lembrei de algo que eu tinha ouvido alguns anos antes, que quando Deus deu para Noé o plano, o planejamento de construir a arca, e historicamente nós sabemos que Noé ficou 100 anos construindo uma arca, mas Deus ficou 100 anos preparando Noé. Aleluia! Enquanto nós estamos fazendo algo, Deus está trabalhando em nós. Enquanto estamos vivendo situações, Deus está trabalhando em nós. Uma das coisas que Deus me levou a me aprofundar e entender foi sobre o Getsemane. Getsemane, aquele lugar que o pastor Sérgio deve ter conhecido, eu também tive uma experiência ali, literalmente, ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E eu fui ministrado de que ali é o lugar da prensa da azeitona. Getsemane é o lugar da prensa da azeitona. Aquele Monte das Oliveiras, muitas plantas de oliveiras até os dias de hoje, milenares, inclusive. Ali era um lugar central onde colhia-se a azeitona da planta da oliveira, colocava numa prensa manual, aquele moinho rodava e dali tirava o azeite. E eu aprendi que existem pelo menos quatro níveis de azeite. O nível mais superficial, o azeite que era usado para limpeza, o outro azeite para iluminação, o outro azeite para bálsamo, para as feridas, mas um quarto nível de azeite que era usado dentro do santíssimo lugar para a unção do sacerdote e Deus ministrou o meu coração. Eu, Mir, vocês podem passar por quatro níveis de aflição na sua vida e o que eu estou fazendo você experimentar nesses dias, eu quero tirar o melhor de você e eu vou ter que te espremer. Aleluia. Fala para o irmão que está ao teu lado, meu irmão, Deus quer tirar o melhor de você. Eu acho que o irmão fala, meu Deus, não fala isso para mim, não. Eu vou ter que passar por um câncer? Não. Eu não sei quais serão as suas aflições, mas uma coisa eu sei, se você é um crente em Jesus, se você ama Jesus, a pedagogia do sofrimento faz parte da sua vida e da sua história. Mas calma, a pregação está só começando, não vai parar por aqui para você não ficar desesperado. Vamos continuar. Abra a sua Bíblia, Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Enquanto você abre, naqueles dias que eu tive essa notícia, como eu falei para os irmãos, eu entrei numa rota de muitas situações, muitos sentimentos dentro do meu coração e eu fui entendendo aquele propósito de Deus e eu fui me entregando para aquele propósito também, porque tem duas situações, irmãos. Uma é nós entendermos racionalmente, outra é nós nos alinharmos à vontade de Deus e nos submetermos àquilo que Deus está fazendo. Aquela situação, entendendo que as situações difíceis, as aflições, eu estou falando do que eu vivi, foi uma enfermidade física, mas ela pode se apresentar de diversas formas. Uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise familiar, uma dificuldade com os filhos, um problema profissional, um problema com os parentes, com os amigos, na igreja, com sua liderança. De diversas formas, essas aflições elas podem se apresentar e elas se apresentam o tempo inteiro. Em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina assim, revestivos de toda a armadura de Deus para poder enfrentar o dia mal. Dia mal. Está com U ali, mal, ao contrário de bom. O dia mal, onde a maldade vem, onde aquilo que é azul se faz trevas, onde aquilo que é alegria de repente se transforma em tristeza, em sofrimento. e se a gente for perceber na Bíblia, irmãos, a didática do sofrimento, a pedagogia do sofrimento, ela tem sido usada por Deus desde a queda do homem. Não porque Deus escolheu dessa forma exatamente, mas fomos nós quem escolhemos esse caminho por causa do pecado original. E como diz Davi no Salmo 51, eis que iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é intrínseco à natureza humana. Eu tenho um netinho de dois anos e meio, Luca, uma graça, maravilhoso, mas de vez em quando faz pirraça. De vez em quando desobedece. Ele já sabe falar algumas palavras, bobo, 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 bobo. E eu acordo de manhã e ele está bobo, 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 e eu vou brincar com ele e de repente ele pega uma coisa e joga no chão e quebra. Ele sabe o que ele está fazendo, ele já está na idade de aprender o que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo. Mas como todo bom avô, quem educa, quem cria é o pai, o avô estraga, então eu faço vista grossa. E minha filha fala assim, pai, se fosse eu, você já tinha dado um tapa. Eu falei, isso é papel seu, o meu é avô. Estou na melhor fase. Mas uma criança recém-nascida, a partir do momento que ela começa a gesticular e falar, ela já tem isso dentro dela, faz parte da natureza humana. Isso já vem a um pacote, irmãos, a gente já nasce dessa forma como Davi disse no Salmo 51. Então, essa didática do sofrimento, ela faz parte da nossa natureza, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que se não fossem as consequências dos nossos erros, nós não aprenderíamos com a vida. A vida ensina o tempo inteiro. Amém? Vamos lá. Isaías 43, a partir do verso 1. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Deixa eu dar uma pausa aqui, continua com a sua Bíblia aberta. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Eu o chamei, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você me pertence, você é meu. No meu câncer, Deus estava comigo. Nas suas lutas diárias, Deus está com você. Amanhã, quando você sair para o trabalho, Deus está com você. Quando você entrar no teu carro, e pegar uma raioia, em uma estrada qualquer, Deus está com você. Quando você estiver tomando banho, Deus está com você. Quando uma notícia ruim vier aos seus ouvidos, ao seu conhecimento, Deus continua com você. Quando tudo está indo bem, Deus está com você. Quando tudo está indo mal, Deus continua com você. Deus nunca deixou de ser bom. Deus continua sendo bom. Aleluia! Ô irmão, coloca a mão sobrana do teu irmão, fala assim, Deus é bom, irmão. Aleluia! Fala para ele, Deus continua com você. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fecha, me ajuda aí, irmão, que eu sou perto de lembrar a letra, vai. E é, se não for, ele é Deus, é certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Feche seus olhos só um pouquinho. Tenta enxergar com os olhos da fé, esse Deus bondoso. Esse Deus que trouxe você para a América, e tantas aflições têm acontecido na tua vida, momentos difíceis, notícias, saudade, coração apertado, tristeza, ansiedade, às vezes até uma depressão, doença, enfermidade, problemas, situações difíceis, mas olha para a tua história, ele nunca te abandonou. E ele ainda te chama pelo nome, e ele diz para você, ele te lembra nessa manhã, filha, você é minha, filho, você é meu, eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei, eu te resgato, não tema, eu sou contigo, diz o Senhor, verso 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas, não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Seba em troca de você, ou seja, por você, Deus faz tudo, porque Deus amou o mundo, de uma tal maneira, Deus amou a minha vida, e a sua vida, Johnny, de uma tal maneira, antes de nós nascermos, Deus já nos amava, antes de nós virmos a existência, Deus já nos amava, quando meu pai e a minha mãe se conheceram, dentro de um centro espírita, minha mãe tinha 15 anos de idade, no meio daquela situação, complicada, demoníaca, pesada, uma atmosfera de traições, essa é a minha história, mas Deus já me amava, porque a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 139, antes de você nascer, quando os seus ossos ainda não existiam, desde a eternidade, eu já tenho um livro escrito, ao teu respeito, e Deus escreveu nesse livro, irmãos, com marcas de sangue, que nesse dia 28 de janeiro, eu, redimido, pelo sangue de Jesus, curado de uma doença, estaria falando para você, não desista, não abandone a fé, não se apostate da tua fé, porque Deus é contigo, oh, oh, oh meu Deus, como eu amo Jesus, irmãos, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei que eu era, ou eu poderia ser hoje, e Jesus entrou na minha história, Ele me transformou por dentro, eu sou um pecador, irmãos, eu sou um miserável pecador, mas a didática do sofrimento, e a pedagogia do sofrimento, tem trazido e me ensinado, a me ajoelhar diante de Deus, e dizer, Senhor, eu sei quem eu sou, eu não tenho nada, eu não mereço nada, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor resolveu usar as coisas loucas desse mundo, aqueles que não são, aqueles que não podem, aqueles que não têm, aqueles que não sabem, para através dessas pessoas, glorificar o seu nome sobre a terra, então não é, irmãos, pelo nosso mérito pessoal, ainda que você possa estudar, ainda que você possa fazer vários cursos, aprender várias ciências, mas nunca se esqueça, não é pela sua capacidade, é pela glória dEle, porque nada vem do céu, que não seja dada por Deus, Deus é maravilhoso, e nessa experiência, do sofrimento, eu me deparei com um livro, escrito por um pastor, lá de São Paulo, que eu não tenho, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e ele escreveu um livro, depois de 25 anos, trabalhando como capelão, no hospital, o tema do livro, A Graça, A com H, do verbo haver, A Graça, no Sofrimento, eu comecei a ler esse material, e comecei a ser ministrado, pelo Espírito Santo, de Deus, de que, no meio do sofrimento, é que nós encontramos, a verdadeira, felicidade, eu comecei a ser ministrado, pelo Espírito Santo, eu comecei a entender, que aqueles dias da minha vida, eram os dias mais possíveis, para eu encontrar, o verdadeiro sentido, para a minha vida, eu comecei a entender, por essa didática, do sofrimento, de que, a aflição, ela tem o poder, de extrair o melhor de nós, porque na aflição, irmãos, nós não temos muitos recursos humanos, o único recurso, que nos resta, é o Senhor, e talvez seja por isso, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diante dessa, dessa grandeza, dessa realidade, não dessa utopia, mas dessa verdade, poeticamente, ele expressa, ó a profundidade, das riquezas, e da sabedoria, e do conhecimento, de Deus, quão insondáveis, são os seus juízos, e impenetráveis, são os seus caminhos, quem conheceu, a mente do nosso Senhor, quem primeiro, deu a ele, e depois recebeu, ele arremata, com aquele que eu acho, um dos versículos, mais poderosos da Bíblia, que eu queria, que você restasse comigo, porque dele, e por ele, e para ele, são todas, as coisas, ah irmão, levanta suas mãos para o céu, vai, dá uma glorificada, a esse Deus, vai, dá uma adorada a ele, vai, fala algumas coisas, pelo amor de Jesus, vai, não fica só me ouvindo não, vamos participar junto, vamos adorar esse Deus, junto irmão, olha para a tua história, olha para a tua vida, olha para o teu casamento, olha para a tua família, olha para os teus filhos, olha para o café da manhã, que você comeu hoje, ou para o almoço, que você vai se alimentar daqui a pouco, olha para a roupa, que você está vestindo, a casa que você mora, o carro que você dirige, o país onde você habita, a família que você tem, o louvor que existe, nessa igreja, e glorifica esse Deus, aleluia, enquanto nós adoramos Senhor, que o teu Espírito, ministra ao nosso coração, aquilo que nós não entendemos, com a nossa mente racional, Adore, adore um pouquinho, vai, Adore, adore, faça dessa letra, uma oração agora, faça, mais uma vez, Tu és digno de tudo, o Deus da nossa vida, Tu és digno de tudo, por quê? Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória, aleluia, Romanos capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo, falando sobre, a didática do sofrimento, a pedagogia das aflições, ele discorre da seguinte forma, a partir do verso 3, Romanos 5, e não só isso, mas também, nos gloriamos, nas tribulações, porque sabemos que, a tribulação produz perseverança, mas a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, irmãos, a aflição, a didática do sofrimento, nos melhora, como seres humanos, nos melhora, como homens, como mulheres, como marido, como esposa, como pais, como avós, como filhos, nos melhora, como cidadãos, a didática, a pedagogia do sofrimento, ela vem para nos ensinar, para ajustar o nosso caráter, para curar as nossas feridas, para tirar o nosso pecado, para nós visualizarmos melhor, como nós somos tão podres por dentro, tão necessitados da graça, e da misericórdia de Deus, e por isso Paulo diz, que ela produz um caráter aprovado, esperança, e ele finaliza no verso 5, e essa esperança, ela não nos decepciona, oh meu Deus, quantas decepções, você já teve na vida irmão, quantas pessoas, já te prometeram, e não cumpriram, quantos de nós, no momento da vida, que precisávamos de um abraço, de uma palavra, de um carinho, de um afeto, eu estou falando da família nuclear, eu estou falando do pai, da mãe, e não tivemos, quantos de nós, não fomos enviados, mas saímos fugidos, quantos de nós, não fomos empoderados, por palavras de afirmação, mas fomos destruídos, a nossa essência, por palavras, desprovidas de amor, quantos de nós, ouvimos coisas, que se dependessem delas, não estaríamos nem aqui hoje, quantas injustiças, quantas decepções, e frustrações, com pessoas, com relacionamentos, ultimamente, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho trabalhado, como psicoterapeuta, tenho atendido pessoas, as mais diversas demandas, e a semana, eu estava conversando, com uma mulher, de 54 anos, ela mora aqui, na América, e ela dizendo para mim, a vida passou, tive dinheiro, um certo sucesso, alguma fama, conheci pessoas famosas, muitas coisas aconteceram hoje, tudo aquilo que eu achava, que era valioso para mim, não existe, mas eu tenho encontrado, Cristo Jesus, na minha vida, e isso, está fazendo a diferença, não que eu tenha mais, pelo contrário, humanamente falando, materialmente, eu tenho, muito menos, nem um décimo, do que eu tinha, alguns anos atrás, eu não tenho muita coisa, mas eu descobri, que eu não preciso de muita coisa, eu preciso de tudo, e tudo, é Ele, só Ele, pode preencher, o coração vazio, só Ele, pode ocupar, a lacuna, da nossa alma, só Ele, pode encurtar, esse gap, entre você, e a eternidade, só Ele, pode dar sentido, para a sua existência, só Ele, pode ajustar o caráter, só Ele, pode renovar a esperança, só Ele, pode nos aprovar, só Ele, pode nos fazer, perseverar, só Ele, toda a nossa expectativa, irmãos, colocada nas coisas, dessa terra, elas se frustram, mas, em Deus, nunca, nós vamos, nos excepcionar, em Deus, nunca vamos, nos arrepender, porque Ele não é homem, para mentir, e nem filho do homem, para que minta, todas as palavras, eu vou frisar, todas as palavras, que um dia, Deus liberou, o Seu respeito, todas elas, vão se cumprir, talvez, você esteja pensando, Senhor, só tem aflição, só tem luta, essa tal, da pedagogia, do sofrimento, é tudo que eu vivo, é tudo que eu sei, e quando vai vir, um outro momento, quando você aprender, a viver, esse processo, não fuja dele, não aborte, não encurte, não pegue atalhos, se envolva, pula de cabeça, deixa acontecer, se entrega, se rende, seja vulnerável, seja humano, e a partir de hoje, quando passou a perguntar, está tudo bem, não passou, não está bem, mas eu creio, que vai melhorar, pare de, que nós chamamos, auto sabotagem, auto sabotagem, é você tentar maquiar, as suas emoções, você está mal, você está chorando, você está sofrendo, você está gemendo, e está tudo bem, irmão, chore, gema, busque ajuda, grite, porque se você, ficar maquiando, aquilo que você sente, vai prolongar, muito mais, essa situação, então, se envolva com o processo, abraça o processo, aceite o processo, aliás, até ame o processo, porque o processo, é a didática de Deus, a pedagogia de Deus, para melhorar o seu caráter, para te melhorar como pessoa, para te melhorar, em todos, em todas as áreas, todos os âmbitos da sua vida, da sua existência, eu digo hoje, glória a Deus, pelo câncer que eu tive, o câncer, me tornou uma pessoa melhor, o câncer, me tornou, me tornou uma pessoa, mais humilde, resolveu, não, de lá para cá, eu estou falando de uma aflição, de lá para cá, irmão, é muita aflição, a gente que é brasileiro, nesses últimos meses, não vou nem entrar nesse detalhe, é muita aflição, é muita aflição, eu sou vascaíno, é muita aflição, descontrair um pouco, é um calvário, muitas aflições, vamos partir para o final, irmãos, o último texto, Tiago capítulo 1, do verso 2, ao verso 4, Enquanto você abre, o que eu estava falando, sobre o Gethsemane, quando Cristo estava ali, na véspera da sua prisão, da sua morte, exatamente nesse lugar, e não foi por um acaso, foi proposital, Ele chega para os discípulos, os três mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os chama para orar, e naquele momento, Jesus sobe um pouquinho mais, o alto do monte, e Ele volta pela primeira vez, e encontra os seus discípulos, dormindo, Jesus volta para a oração, volta a segunda vez, os encontra, dormindo, Jesus vai pela terceira vez, e volta, os encontra dormindo, então Jesus ensina para eles, a didática, a pedagogia, o ensinamento, o discipulado, olha, vocês não conseguem, ficar uma hora vigiando, em outras palavras, vocês não conseguem, compartilhar comigo, o meu sofrimento, pelo menos uma hora, vocês não conseguem, ter empatia, com o que eu estou vivendo, pelo menos uma hora, e aqui vai um segredo irmãos, que eu demorei anos, da minha vida para aprender, que eu vou te explicar, em alguns segundos, uma das coisas, que abrevia o processo, da didática do sofrimento, na nossa vida, é termos empatia, com o próximo, e pararmos de olhar, apenas para o nosso sofrimento, pessoal, quando você para, de olhar para a sua miséria, e para de se lamentar, se vitimizar, e começa a olhar, para o próximo, e a dor que ele sente, a sua dor ameniza, e Deus derrama, um bálsamo sobre você, e te dá graça, para ajudar o outro, e a Bíblia diz, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, então para de olhar, para o teu umbigo, e começa a se preocupar, com a vida do irmão, para de só orar, a Deus, preocupado com os seus problemas, e começa a orar, pelo próximo, ah, meu casamento está mal, amém, cuide do seu casamento, não só ora, busca terapia, busca aprendizado, busca discipulado, busca tudo que você puder, mas também se preocupe, com o seu vizinho, ore pelo teu irmão, ore pelos casamentos da igreja, talvez Deus está permitindo, algo para você, sentir o que está acontecendo, no coletivo, ontem eu estava indo, ministrar ali em Pochés, pastor, a minha mão, deu uma formigação, parecia que tinha um monte de feupa, aqueles pedacinhos, de madeirinha, minúsculo, que fica incomodando, quando você toca, já sentiram isso? e eu com aquele negócio, eu fui para a igreja, falei, meu Deus, liguei para a Tati, minha esposa, ela está lá em Vitória, aliás, sexta-feira, nós fizemos 31 anos de namoro, irmãos, glória a Deus, eu falei para ela no dia, eu falei, amor, tem 31 anos, você se tornou a mulher mais feliz do mundo, né? ela ficou, olha assim, ué, como assim, e você? eu falei, o homem mais feliz do mundo, e eu liguei para ela, falei, amor, tem um negócio na minha mão, aí ela, ok, deixa eu ir andar com a Charlotte, cachorrinha, depois a gente fala mais, eu falei, amor, liguei para você, é, entendeu? Tadinho, ó, está morrendo, amorzinho, ó, como eu te amo, tadinho da tua mãozinha, e eu fiquei bravo, irmão, eu indo para a igreja, eu orei para ela, para ela sensibilizar com a minha dor, e ela fez pouco cavão, depois a gente fala, eu falei, amor, mas eu te liguei, para você fazer mimimar, né? É, falar tadinho, às vezes a gente precisa disso, né? eu sou sanguíneo, então eu preciso disso de vez em quando, quase sempre, e aí naquela indiferença, Deus me insuou o meu coração, uma palavra bem objetiva de Deus, para de mimimi, português bem claro, capixaba, para de frescura, para com essa frescura, para de mimimi, irmão, a gente é muito fresco, a gente é muito mimizento, quando Deus dá uma apertadinha, ai, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a prosperidade, todo mundo quer a glória, todo mundo quer aleluiado, todo mundo quer ver o anjo voando de costa, mas ninguém quer sofrer, ninguém quer perder, mas a Bíblia diz que, a aflição ensina, a Bíblia diz que, quem perde ganha, a Bíblia diz que, quem dá recebe, e a gente está fugindo dos princípios, irmão, saímos da utopia, e venhamos para a verdade, e a verdade de Deus, é que a tribulação, a aflição, produz esperança, perseverança, e melhora o nosso caráter, aleluia, ai eu recolhi a minha mão, a sua devida insignificância, e fui para a igreja, e olha que coisa incrível, irmão, eu preguei segurando o microfone, eu orei, e foi uma bênção, quando terminou, não tinha mais nada na minha mão, era só uma frescura momentânea, para eu entender irmão, que o universo não gira, ao meu redor, tem coisas muito mais importantes, do que as minhas aflições, os meus sofrimentos, olhe para fora da sua janelinha, olhe para fora de você, e se console, ou se conforte, com pessoas que no mundo inteiro, como a Bíblia diz, irmãos vossos, que estão sofrendo muito mais, do que vocês, e vamos olhar para aqueles, que estão sendo perseguidos, em países que são perseguidos, por causa do Evangelho, vamos doar recursos, materiais, financeiros, tempo, energia, para a obra de Deus, para a casa de Deus, porque muitas vezes, a gente não vem à igreja, a gente não vai na célula, a gente não lê a Bíblia, a gente não, participa do discipulado, a gente não vem para o ensaio, a gente não participa de equipe de louvor, eu amo louvor, eu tenho chamado pastor, mas tem cinco anos, está na igreja, e nunca veio para o ensaio, porque você está olhando, para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua falta de dinheiro, para a sua falta de recursos, irmão, ouça uma coisa, quando você se dedicar, primeiro lugar para Deus, tudo vai vir, porque para Ele, por Ele, e dEle, são todas as coisas, e a Bíblia diz, busque em primeiro lugar, number one, o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas, serão acrescentadas, então muda, muda a sua mente, porque você vai ver, mudar tudo ao seu redor, se preocupa mais com o Senhor, com a sua palavra, com os irmãos da fé, com a casa de Deus, com a igreja do Senhor, com as coisas espirituais, você vai ver que tudo vai ser resolvido, e as aflições serão abreviadas, processos serão abreviados, processos serão muito mais eficazes na tua vida, e você vai sair de um processo, e vai entrar em outro, por quê? Porque é a didática, a pedagogia, do sofrimento, que nos ensina, e nos melhora como seres humanos, para nós encerrarmos, Tchau capítulo 1 verso 2 e 4, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem, que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, uau, aleluia, considerem motivo de alegria, ah, recebi um diagnóstico de uma enfermidade, aleluia, mas a minha razão não diz aleluia, mas o seu coração diz, a sua alma diz, o seu espírito está dizendo, aleluia, glória a Deus, eu me alegro, ah, não estou com vontade de me alegrar, mas eu me alegro, como o salmista, minha alma adora ao Senhor, minha alma louva ao Senhor, irmãos, a gente tem que tomar o controle da situação pelo Espírito, ah, minha mão está doendo, ok, mas eu adoro o Senhor, ah, estou com dificuldade, mas eu me alegro nessa dificuldade, porque essas diversas provações, elas estão provando a minha fé, produzindo perseverança, produzindo uma ação completa, a fim de que eu seja amadurecido e íntegro, e que nada me falte, maturidade espiritual, crescimento espiritual, não vamos mais a vida inteira ficar nos lamentando, pedindo oração, pedindo oração, mas vamos chegar e falar, posso orar por você? Posso ajudar você? Em vez de ficar só pedindo e se vitimizando, e se colocando como uma pessoa que não tem nada, não pode nada, um pobre coitado, irmão, você não é um pobre coitado, porque o sangue que Jesus derramou naquela cruz, ele é precioso o suficiente para torná-lo a criatura mais valiosa dessa terra, um filho, uma filha de Deus, aleluia, fique de pé no seu lugar, vamos orar, feche seus olhos nesse momento, aleluia, feche seus olhos queridos, antes de orar, eu queria que você fechasse os olhos, e você ouvisse, a voz do Espírito Santo, profundamente no teu interior, e que aquilo que eu não consegui falar, o Espírito de Deus, ele continue falando agora, eu não tenho capacidade humana para falar, tudo talvez que eu gostaria de falar, mas o Espírito Santo de Deus pode todas as coisas, ele sonda os corações, então deixa Deus ministrar o profundo do teu coração nesse momento, olhe para a sua real situação, olhe para dentro de você, faça esse exercício agora, olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, para a sua alma, o que você está sentindo hoje, o que você está vivendo nesses dias, o que te preocupa, o que tem tirado o seu sono, o que tem sido objeto das suas orações, esse diagnóstico, vai representar o seu sofrimento, a sua angústia, então a partir de hoje, não apenas olhe a Deus, Deus tira de mim esse sentimento, mas entenda porque você está sentindo, porque o sentimento, é uma demonstração do que está acontecendo, é a pedagogia da aflição, é a pedagogia do sofrimento, de alguma forma, o seu sentimento de dor, de angústia, de tristeza, de ansiedade, depressão, ou seja lá o que for, Ele está ensinando você, ao invés de correr, abraça esse processo, e deixa Deus ser Deus na sua vida, e deixa Ele te conduzir por águas tranquilas, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, a tua mão me sustenterá, preparas uma mesa, para mim, diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, porque o Senhor, Ele é o seu pastor, e nada te faltará, eu quero fazer um convite, muito especial nesse momento, você que ouviu essa palavra, e seu coração, está mexendo aí por dentro, você está sentindo um toque do Espírito, e você sabe que nessa manhã, você não pode sair por aquela porta, sem fazer algo assim, muito pontual, muito pertinente, que é vir ao altar do Senhor, e fazer com Ele, uma aliança específica, então eu quero convidar você, então eu quero convidar você, cuja essa palavra tocou no seu, profundo do seu coração, que está passando, vivendo dias difíceis, talvez sofrimentos, aflições, angústias, tristezas, decepções, essa palavra é para você, esse convite é para você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar junto com você, porque irmãos, eu estou vivendo também, aflições, sofrimento, a vida não é fácil, como diz a palavra, de glória em glória, de fé em fé, processo de Deus, passamos por uma prova, e vem outra prova, passamos por uma prova, somos aprovados, e vem outra prova, passamos pela prova, somos reprovados, continuamos naquela prova, seja como for, as provas, elas sempre estão vindo, e estão sempre nos aprimorando, e estão sempre nos renovando, produzindo esperança, perseverança, transformação, caráter, e tudo mais, convite específico é, você que está sofrendo, vem aqui a frente, nós vamos orar, para que Deus te ensine, a pedagogia desse sofrimento, e você transforme ele, em alegria, em boas notícias, em boas coisas, porque Deus está trabalhando, dentro de você, amém, aleluia, sonda-me Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, Glória a Deus, a palavra de Deus, diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, tendo pois Jesus, Filho de Deus, como o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, concebermos firme a nossa fé, porque nós não temos, um sumo sacerdote, que não possa se compadecer, das nossas fraquezas, mas antes, semelhante a nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, portanto, acheguemos-nos, ao trono da graça, confiadamente, onde receberemos misericórdia, e acharmos a graça, para socorro, em tempo oportuno, nessa manhã Senhor, nós ouvimos a tua palavra, muito mais do que isso, o Senhor tocou nos nossos corações, o Senhor, tocou nas nossas mentes, no nosso espírito, na nossa alma, o Senhor nos lembrou, de promessas, que algumas delas, inclusive, nós já ouvimos tantas vezes, mas a tua palavra é assim, ela não se repete, ela não é repetitiva, ela se renova, a cada momento, o Senhor trouxe aqui, testemunhos, para nós ouvirmos, para lembrarmos, para lembrarmos, que o Senhor está com a gente, não quando tudo vai bem, apenas, mas o Senhor está com a gente, em todas as situações, e que o fato, de às vezes, algum sofrimento, algumas coisas ruins, acontecer em nossa vida, não significa, que o Senhor nos abandonou, não significa, necessariamente, que o inferno, está vencendo-nos, não significa, que não temos mais, a proteção dos teus anjos, não significa, que teu Espírito Santo, não habita mais, dentro de nós, mas muito pelo contrário, como foi pregado, como nos foi ensinado, nessa manhã, nessa pedagogia, do sofrimento, muito obrigado, Pai, muito obrigado, por nos fazer, lembrar disso, e neste momento, todos nós aqui, que passamos, por sofrimentos, a começar de nós, pastores, nós queremos, relembrar o pacto, que o Senhor tem, com a gente, na cruz do Calvário, nós queremos, relembrar e trazer, a nossa própria memória, o sangue derramado, naquela cruz, e é no nome, desse Jesus, e é pelo poder, deste sangue, que foi derramado, o sangue do Cordeiro, de Deus, que tira, todo o pecado, do mundo, e é nessa certeza, que nós te pedimos, nessa manhã, não simplesmente, que isso elimine, o sofrimento, porque não é, a nossa oração, nessa manhã, não simplesmente, que o Senhor, alivie o sofrimento, essa também, não é, a primeira oração, se possível for, que o Senhor, alivie sim, que o Senhor, tire o sofrimento, mas, antes de mais nada, que independente, da intensidade, do tempo, e do tipo, de sofrimento, a nossa oração, nessa manhã, é que o Senhor, nos ajude, a mantermos, firme, na confissão, da nossa fé, na certeza, que o Senhor, está nos fortalecendo, na certeza, que o Senhor, está nos segurando, com as Suas mãos, e te pedimos sim, que o Senhor, renove, nos nossos corações, a esperança, renove, a paciência, o bom caráter, remove, a perseverança, para que a gente, enfrentando a vida, vencendo, as batalhas, ainda que, perdemos algumas, mas, acima de tudo, na certeza, que o Senhor, está conosco, nós repreendemos, todo o pensamento, contrário, nós repreendemos, toda a cilada, satânica, todo estigma, demoníaco, toda a seta do inferno, que tenta se apropriar, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos corações, e neste momento, nós tomamos posse, de tudo, que o Senhor tem, para a nossa vida, e cada um, que está aqui na frente, recebendo esta oração, aqueles que estão, recebendo esta oração, no seu próprio lugar, ou através da internet, Senhor, que nós voltemos, para casa hoje, de uma forma diferente, que nós voltemos, sarado, em nossa alma, no nosso espírito, com os nossos olhos, da fé, revigorados, e entendendo, que mesmo, no sofrimento, o Senhor, está conosco, o Senhor, continua sendo, o nosso Deus, o Senhor, sempre será, o nosso Deus, e nós te pedimos, continue, com a tua graça, com a tua misericórdia, e traga, o socorro, no momento, oportuno, conforme, a tua vontade, e que, apesar de tudo, que nós passamos, que tudo isso, seja para o teu louvor, para a tua honra, e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, como um farol, que brilha a noite, como um ponte, sobre as águas, como abrigo, no deserto, como flecha, que acerta o alvo, eu quero ser os águas, você pode levantar a sua mão, e fazer dessa letra, uma oração, nesse momento, Deus usa a minha vida, e prepara, Senhor, através, da pedagogia do sofrimento, para que eu possa ser um servo útil, para que, através da minha vida, o Senhor possa tocar vidas, aprimora, o meu caráter, o meu coração, a minha vida, a minha alma, em nome de Jesus, quebranta-me, transforma-me, e enche-me, e usa-me, Senhor,